Olá, meus pelanquetes, que eu amo e odeio na mesma proporção. Sai! Tia Tetela está trazendo um presente para iluminar a vida sem brilho de vocês. Querida, para iluminar minha vida só se for meu pagamento. Coração do demônio, será que você não consegue deixar de ser mercenária? Você só pensa em dinheiro? Sim, e você? Também. Não é justo, hein? Não penso só em dinheiro, não. Também penso num mundo onde pegar um peso desse e tacar na cara de alguém não seja crime. Vem cá, meu amor, você parou minha aula por causa disso aí, o que tem aqui dentro? Meu Deus! Me encosta, não mandei ninguém encostar. Peraí, peraí, peraí. Que história é essa de você comprar coisas para a Academilton sem consultar o dono? É síndrome do corno, é sempre o último a saber. Corno total ou corno? Talvez eu não tenha que te consultar, pense sobre isso. E a lista que eu te dei para você comprar coisas para a Academia mais importante que isso? Como assim? Um assento de privado aquecido? Pai, meu bumbum é sensível, tá? E bunda é sensível, gente? É um problema sério. É meu, o meu também é sensível, eu concordo. Tamo junto na bunda errada. É isso aí. A sua bunda depois a tia esquenta. Se você quiser, mas a gente fala depois. Gente, chega de blá blá blá. Chegou a hora de eu mostrar para vocês essa surpresa, você me ajuda, amor? Tá? Quando eu pedir. Eu pedir. Eu tenho que pedir, tá, amor? Senão não faz sentido. Tem todo aqui um negócio. Quem vem das telas, você tá assustado. Quer ver como é? Meu Deus! É isso mesmo, gente? Uma balança? Ah, é. Eu não acredito que eu perdi o Linha Direta para ver isso. Justamente hoje, que é aquele episódio do serial killer de Piraporinha, que eu adoro. Pera aí. Todo esse ao e por causa de uma balança simplória dessa aqui? Gente, por favor. Parou, parou, parou. Vocês não podem falar isso, ela pode se magoar. Ah. Ela não é apenas uma balança. Ah, não? Não, essa daqui é a Balance Master Plus Innovation Trace. Meu! Essa balança vai mudar os anais da Academilton. E por falar em anais, por que vocês estão com essa cara de bunda? Ai, gente, mania que esse povo tem de trocar o antigo pelo novo. Sendo que o antigo fazia o mesmo serviço. Eu, particularmente, gosto das coisas antigas. Ai, saudade de escrever uma carta de próprio punho e até o correio lotado, ficar lá esperando para enviar. Ligação de orelhão. Vocês lembram? A fichinha, tinha fichinha. Aí acabava a ficha... Ficava na mão. Fila de banco, gente. Você ficava horas na fila de banco pensando na vida, fazendo amizade. Agora, pelo aplicativo, é tudo muito rápido. Não. Uma boa saudade de quando eu era jovem mesmo, que era uma época muito melhor. Ai, fica tranquila, meu amor, que eu recuso a te trocar por aquela outra balança. Até porque eu nem sei bichinha naquela balança modelo. Eu preciso falar com você. Você vai ter que escolher agora. Ou essa balança, ou a minha presença insubstituível aqui na Academilton. A balança. Ah, que óbvio. Por quê? Não, não. Mas espera aí. Você não quer um tempinho para pensar melhor? Não, amor, não precisa. Eu já decidi. É a balança. Aliás, eu já estava esperando por isso, Binho. Porque uma pessoa da era do Pogobol, da fita cassete, não ia saber lidar com uma tecnologia de ponta como essa balança. Ui? Exatamente. Você não gostou dessa balança, Binho, porque você não sabe mexer nela. Pois saiba, meu amor, que eu já enfrentei a lambada, o ritmo proibido, quando ninguém sabia nem balançar o quadril, tá bom? Então, pra mim, isso aqui é pinto, essa balança. Quer dizer, pinto ela não é, porque se ela fosse... Eu adoro... Enfim, eu não quero falar sobre isso. Olha pra mim, segura esse pinto, já que você tem tanta intimidade, porque daqui a pouco vão chegar dez pessoas só por causa dela. E presta atenção, você vai ter uma hora pra poder programar essa balança e deixá-la tinindo, tá? Eu já sei, calma. Eu vi no seu olho, na sua energia, que você acha que você não vai conseguir, que você é burro, que você é um zero à esquerda e realmente você é. Eu não vou mentir, você tem razão. Mas alguma coisa, não sei porque não me pergunte, me faz confiar em você. E agora eu tenho que ir, porque eu tenho que divulgar mais ainda a minha Belas Positivas. Vem chamar! Uhul! Kelly! Vem me ajudar! Kelly! Estela, você é espalhido! Tuada! Tuada! Ah, que peninha! O prazo acabou! Poxa, Estela, não tem nada que eu possa fazer pra você mudar a sua posição. Amor, já tentei tanta posição com você. Já tentei tantas opções de posição. Você não quer nenhuma e é difícil, né, princesa? A academia de praça, aí vou. Vai, coisa linda. Tchau! Eu também não malho mais aqui. Eu vou procurar outro lugar pra fazer publis. Ô, papai, até logo. Mas eu como estou morta e morta não malha, eu vou pra casa descansar ouvindo um bom podcast de crimes hediondos. Escolhe o seu... Vai! 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 Vai morrer em outro lugar. Olha aqui, Estela, eu não estou morta. Mas é melhor ir com eles, senão é capaz de eu te matar. O quê? Olha aqui, ó. A cantina é minha. Pode deixar. Mas eu vou malhar com eles também. Vai, vai. E agora então? Hum? Ficou você? Fiquei, mas... Tô indo. Vou sentir saudade do que a gente não viveu. Mas se vão, meus amigos, amigas, amiguetes, amigdaletes, como é que fala mesmo? Não sei como é que fala esse negócio. Ah, boa, você é ridículo. Vem cá. Agora me diz, cadê os milionários? Cadê? Os milionários vão chegar, meu bem. Vão chegar? Lógico, é porque GPS de milionário demora em descobrir esse muquifo aqui. Não é assim, não. Inclusive, eu vou até ligar aqui pra uma delas, tá? Vou falar aqui com minha amiga só um minuto. Alô? Hum? Oi! Adriana Latado Magalhães Lins. Oi, ela. Tudo bem, querida? Aqui é a Estela. Ionatária. É. Não, não é sua cozinheira, não. É, tô te esperando, inclusive, aqui na academia. Você não vem? Ah, não. Como você... Olha, então eu vou sequestrar... Alô? Filha da... Desligou, desligou? Desligou? Quer dizer que a gente vai ficar sozinha agora só e você aqui na academia, só nós dois com... Dispô, mas a gente era casado assim, sozinho? Não. É? Não, não quero isso, não. Vou fazer café da manhã pra você, jantar nos velhos. Não dormir de coxinha. Isso mesmo! Não, não, não. Não quero estar com você sozinha aqui, não. Vem cá. Vem cá. Eu quero pelanquetes! Olha aí! Olha aí! Pelanquetes! Por favor, voltem. Eu quero muito vocês aqui de volta. Pera aí, pera aí, gente. Olha, só chamou vocês que os milionários vão aparecer. Só pra vocês saberem, tá? Não é mentira. Pelanquetes, eu não vivo sem vocês. Eu tô falando sério. Entra, entra, entra. Voltem, voltem, voltem. Eu até pago pra vocês ficarem aqui. Eu cheguei à conclusão que Estela, sem seus pelanquetes, é como um céu sem estrelas. Pauê! Pauê! Queuns. Pauê! O que é isso! Pauê! 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 Que que é isso, hein, doutora Márcia? Que que é isso, hein? Você foi possuída pela Paula Oliveira? Quem diria, hein? Por trás da jaguatiri... Carisca! Se escondia uma gatinha maiosa, hein? Nossa, mas tá muito da gostosa, hein? Hoje ela vai... Vou matar o... É isso, avô. Eu quero saber quem é o futuro defunto que me roubou. Não, isso eu não aceito. Como é que é? Roubou aqui na academia, então não tem ladrão. Todo mundo aqui é honesto como eu. Caguei! Caguei! Tá certo. Eu quero saber agora, agora, quem foi que roubou o meu terninho da sorte. Peraí, roubaram a sua roupa? Sim! Mas isso não faz o menor sentido. Se a senhora usasse o seu that's moda, até eu entenderia, mas você se veste mal. Entendeu? Olha aqui, a história é o seguinte. Estava eu, quietinha, isolada, lá na sauna, tentando relaxar, coisa que eu não faço desde que habitava o ventre de mamãe. Quando, de repente, pá! Cadê o meu terninho? Ah! Gente, tá muito sexy, doutora Marques. Eu vou ter tudo graças. Gente, ela tá demais. E olha aqui. Onde? Eu vou falar uma coisa. Muito se fala em poliamor, mas pouco se fala em poliódio, que é esse movimento de odiar várias pessoas ao mesmo tempo. Coisa que eu estou sentindo muito por vocês. Gente, ela tá... E quem avisa a advogada é se o meu terninho não aparecer agora, vai ter gente aí comendo capim pela raiz. Olha aí, ó... Olha aí, ó... Você viu isso? Toda arrepiada! Eu também, olha aqui, ó... Me lembrou uma amiga que eu tive na cadeia. Nossa, veio tudo na cabeça. Calma, calma, fiquei até nervosa. Vamos organizar isso. Tá perfeito, tá perfeito. Ela vai ser a musa da campanha. E aí você já começa a escrever que a partir de agora a gente vai fazer uma promoção para... Desquitados, solteiros, swingueiros, adúlteras, sugar dad, sugar mama, todos os sugars, menos, bota entre parênteses, pessoal da academia. Estelinha, você tá pegando muito pesado no bullying com a galera aqui da academia. Seria maduro da sua parte pedir desculpas para todo mundo. Ursão, eu sou madura e quando eu erro eu peço desculpa. Mentira, nunca pediu desculpa. Porque eu não erro. Porra, posso fazer o quê? Vai lá, Kelly. Vai lá. Posta logo essa campanha. Como é que eu vou publicar uma campanha que não tem nem nome ainda, Estela? Claro que tem nome. Claro que tem nome. O nome da campanha é... O Movimento é Sexo. Não, não, não. O nome não é isso. O Movimilton é Sexo. Posta aí, Posta aí, Kelly. Aula exclusiva com o cara mais sexo do Bom Retiro. Como malhar, sensualizando, em três passos. Vem comigo. Não, não, gente, espera aí. Isso é sério. É, eu acho. Ô, meu tio, meu tio. Eu me interessei. Eu me interessei por essa aula sexo aí. Quero fazer em dupla? Espera aí, espera aí. Se ele gostou, calma. Mudou tudo para mim. Acho que eu também me interessei. Não é que eu ache o Movimento tão sexy. Eu não acho nada disso. Mas, como é em dupla, eu acho que dá para fazer um jogo. Dupla, eu e você, você e eu são. Daquele jeito. Ai, ai, ai. Não falta mais nada para afundar a reputação da Academia Milton de vez. Senhoras e senhores, atenção. O episódio mais sensual da televisão brasileira. Vem comigo. Solta o quadril. Vem. Aí. Com quem você passou a noite, hein? Contar fofoca pela metade é falha de caráter. Então, vou te contar. Não me deem bom dia. Me deem champanhe. Eu tive uma noite péssima. Ih, foi com a Estela. O outro já explanou aqui para todo mundo que eu tive uma recaída e eu comi carne estragada? Não. Falei porque você comeu carne de primeira, meu amor. Sabe o que você é? Você é igual àquele podrão que a gente tem perto de casa? Que o tempero é ruim, a comida é duvidosa, mas como está ali é mais prático e você acaba indo. Por que você está tão irritada assim? Já saquei. Já saquei o que é. Sabe por quê? Porque lá no meio do ralho rola, quase na hora H, eu falhei. Não foi por isso, não. Porque isso você falha sempre. Você passou dos limites. Você trocou meu nome. Já fez isso comigo também. Tá vendo? É muito chato. Eu te entendo, amiga. Tamo junto. Amiga, muito chateada. Chateada. Porque ele trocou meu nome por uma pessoa nada a ver. Ah, que horror. Uma pessoa caída. Uma vaga aranha. Entendeu? Você falou de quê, Estela? Rodete. Olha aqui, Estela. Não foi isso. Escuta aqui uma coisa que eu estava falando para você. Calma. Eu posso ser falsa, igual as coisas que eu vendo. Eu posso ser mau caráter, uma vaga aranha. Não. Calma. Espera. Odete. Odete. Olha o que você fez. Você está satisfeito? Você, além de não fazer nada pela Academia Milton, não dá no couro, você ainda estragou a minha amizade com Odete, que iria fazer minha unha hoje. Não faz nada da Academia. Que é isso? Eu dou aula aqui na Academia e eu exalo meu perfume. Eu passo, meu perfume fica quando eu passo. Sim, fica. E quem vai atrás são o quê? As moscas? Já sei. O que é? Tive uma ideia revolucionária aqui para a Academia Milton, gente. Acho bom. Acho bom. Você tem 24 horas para fazer essa Academia bombar. Se não, eu vou tirar todo o dinheiro que eu apliquei aqui. Ih! A dica é isso. 24 horas. Tá dado o recado. Ih, olha ela aí. Olha ela aí, ó. Pintinho, que ideia é essa que você teve? Calma. Tá tudo sob controle, tá? Só falei para irritar ela. Calma. Como você só falou para irritar ela? Vem cá. Como é que a gente vai sobreviver sem investimento da Estela? Calma, rapaz. Mulher é assim mesmo. Aquela esperneia, grita, tudo. Depois volta ao normal, rapaz. Tá? Preciso malhar agora porque a ideia é que nem pum. Quando você menos espera, ela aparece. Então deixa eu malhar aqui, Dami. Deixa aqui, pai. Chega. Ai, que bom. Odeio essa música. Olha, não era vocês que preferiam a música do Miltinho? Não, gente. Acho até bom. Só se a gente malha mais rápido para poder ir embora. Gente, vocês são muito old. Quem que malha hoje escutando a música? Isso é coisa de 2019. Hoje em dia, jovem que jovem, malha ouvindo podcast. Ai, jovem se acha muito inventivo mesmo, né, meu amor? Podcast é o nome moderno que deram para boa e velha rádio. Rádio. Tive uma ideia. Que tal a gente criar uma rádio para quem malha, dando dicas de música e treino para a academia? Gente, a academia só vai bombar. Cada um podia ter seu quadro também. Tive uma ideia genial. Que tal a gente criar uma rádio para quem malha, dando dicas de música e treino para a academia e cada um para ter o seu quadro? Gêmeo. Não tem coisa que gere mais discórdia numa academia do que a música. Não tem. Se você não tem um professor ali, super profissional, que sabe escolher o som certo para cada treino, vai dar confusão. A minha playlist, por exemplo, é uma coisa muito aleatória. Se você ouve, você não sabe se eu sou trabalhador, bandido, religioso, solteiro, casado, corno, alcoólatra. Tem muita variação. Para treinos assim de esteira, o que eu gosto de ouvir? Eu gosto de ouvir um sertanejo universitário. Por quê? Porque eu odeio. Então eu corro na raiva como se eu estivesse indo atrás do cantor para dar na cara dele. Agora, para treino de puxar ferro, sofrência. Meta uma Marília Mendonça, que você já sofre fazendo supino e ouvindo a música. Treinos aeróbicos, música viada. Tem que ter esse agudo. Senão não dá para queimar caloria. E para treinos de relaxamento, eu ouço tudo. Contanto que eu não ouço a voz do meu tio, que é a coisa mais insuportável que existe nesse mundo. Estela... Que que foi, mãe? Estou aqui ouvindo os áudios que a Estela me mandava quando a gente era casado. Ah... Coloca aí, te ouvi também. Aqui é. Escuta aqui, seu bróxer dos infernos. Se eu chegar no caso e o jantar não estiver pronto, eu pego uma faca. Que saco! Lindo, né? Isso foi logo depois do nosso alô de mel. Ah... Bom, se ela aceitar namorar comigo, eu vou ter que evitar os áudios e as facas, né? É, melhor. Ih, já passaram da idade, hein? Que? De fazer troca-troca no banheiro. Que que é isso? Que que é isso? Estou aqui com o meu tio, que mandou a Estela embora e agora está chateado porque ela vai embora. Exatamente, é. Eu não, eu estou legal. Estou chateado mesmo, cara. É, mas eu dei salafrárias que eles gostam mais. A Estela, ela não é mau caráter assim não, tá? Ah, não. O que que você diz de uma mulher que pegou dinheiro ilegal pra montar uma academia? É da Estela que você está falando? Não fui eu que espalhei essa fofoca dessa vez, não. Ah, não, não. Eu não consigo acreditar que uma mulher com carinha de anjo, com voz de deusa e jeitinho de fada tenha feito um negócio desse. Ah, Bruno. Nem todo mundo é uma santa e uma fofacinha feito eu, não. O que que é o seu brocha dos infernos? Eu acho bom, essa janta está pronta quando eu chegar em casa, hein? Senão eu pego a faca de cá. Pera aqui, meu irmão. E eu aqui me sentindo culpado? Vem comigo, Bruneras, que eu vou desmascarar aquela vigarista. Vem comigo. Eu de novo me apaixonei pela mulher errada. É impressionante. Miltinho, eu tenho, sabe o que eu tenho? Eu tenho o dedo podre, Miltinho. Tem mesmo, Bruneras. Para com esse show. Tá parecendo cro, rapaz. Que cro? Alguém já te falou que você é muito autorreferente. Eu sou, mas gosto disso. É meu já, meu rapaz. Tem cara que despertou aquele leopardo sanguignorento que tá dentro de mim. Ah! Ó a raiva! Milti! Que coisa linda! Festa de despedida pra gente até tela. Aliás, eu merecia uma festa no Copacabana Palace. Se a verdade é essa, não, nesse murquinho gerando óleo velho. Não, peraí, peraí. Pode tirar a sua calçolinha da chuva. Isso aqui não é uma festa de despedida, não sei o que. Isso aqui é uma festa de livramento, meu amor. Ah, é? Glória! Oi, cartaz. Tá aqui. Vamos abrir, Odete. Fizeram um cartazinho. Que coisa fofa. Vai fazer falta. Ah, não, Odete, não abriu tudo. Abre aí, Odete. Ah! Não vai fazer falta. Tem uma bomba aqui, gente. Tem uma novidade. Vocês sabem que a Estela usou o dinheiro desse negócio de pirâmide pra investir aqui na Academilton. Alô! Gente, o egípcio faz pirâmide todo mundo. Ah, baba, o ovo do egípcio. Agora, eu faço pirâmide, é crime. Alô! Olha aqui, Estela. Eu vou te falar. Você quer saber? Daqui a pouco a polícia chega e te carrega. E aí, enfim, eu vou poder demonstrar toda a minha alegria, que é mais ou menos parecida com cãibra. Assim eu tô feliz. Isso. Você vai vir. Poxa, Estela. Eu ia te pedir em namoro. Aí você vem e mete a carminha na cara de todo mundo aqui. Amor, eu ia meter outra coisa na tua cara, Teife. Eu não tive tempo. Foi diferente. Eu queria... Não faz assim. Eu fico louca perto de você. Eu começo a sentir, sabe o quê? Como se eu estivesse em turbulência, sabe? É. Dentro de um avião, sabe? Quando eu te vejo, meu avião começa a decolar, já. Nossa, suei no buço. Que loucura, mas olha... O quê? Não vai dar pra gente ficar junto. Não vai dar por causa desse negócio de cúmplice, entendeu? Oh, moço. Ai, eu quero vomitar. O que é isso? Ô, ô. Gente, só uma dúvida aqui. Só uma pergunta pra vocês, meus amigos. Como é que faz pra desfazer um pix?